Gemanhã em permanente estado de alerta, minha gente, diante do grande número de acidentes motociclísticos registrados no estado, em Sergipe, o alto índice de internação na ala ortopédica do Hospital de Urgência de Sergipe, também envolvendo esses casos todos. Olha só que interessante, três profissionais, médicos sergipanos, desenvolveram uma extensa pesquisa para caracterizar o perfil dos pacientes submetidos a cirurgias no hospital. É exatamente sobre esse assunto que vamos conversar agora com o médico Mário Costa Vieira Filho. Estou impressionado já conversando com ele fora do ar. Doutor, seja bem-vindo, doutor Mário. Tudo bem contigo? Que coisa impressionante, doutor. Que coisa impressionante. Eu atentei para os detalhes dessa pesquisa que vocês três fizeram, que não sei o que fazer, porque é algo assim que mexe muito com a atenção da gente. Para começar, a economia que seria feita, primeiro, para a saúde pública, para o sistema público e também para as vidas humanas, a integridade física desse pessoal? Além da Previdência. Na verdade, quando a gente observou o problema, nosso dia a dia, o dia a dia do ortopedista e traumatologista é basicamente acidente de moto. A gente brinca que se a gente chegar em uma enfermaria ortopédica e falar moto, 80% em média das pessoas vão levantar a mão. Quando o paciente chega, a gente já brinca. Acende moto? A maioria deles só faz confirmar. Não, a próxima tentativa é ser submarino. E acaba gerando essa brincadeira para descontrair o paciente que está no momento do trauma. E a partir daí a gente resolveu o que a gente poderia fazer a respeito disso. Primeiro, a gente teria que conhecer a nossa população para tentar estimar o que a gente tem para poder propor alguma medida. Então, inicialmente, a gente traçou esse perfil. Qual era o perfil do nosso paciente, o perfil do nosso acidente de moto? Qual é o perfil? Então, a gente observou que, assim como na maioria da população, acomete mais os jovens do sexo masculino, numa idade média entre 20 e 39 anos, que é a idade mais produtiva. Muito jovem. Exatamente. E, como a gente fala, além de gerar uma despesa pela questão do hospital, gera também uma grande despesa na parte da previdência. Porque eles, geralmente, precisam ficar afastados mais de 15 dias. Então, eles acabam indo para o INSS. É custo novamente para o nosso estado. E, além disso, o custo que é de material, de internamento, fora a questão psicológica que envolve toda uma família. Às vezes, o acidente acaba cometendo... uma pessoa que comete uma infração, acaba pegando uma pessoa inocente. Entendeu? Então, a gente procurou avaliar isso. O próprio condutor da moto também, ele pode ficar... pode virar luto, há óbito, como a gente diz. Exatamente. Muitas vezes. Pode morrer, pode ter um problema muito sério, pode ser amputado, enfim. É muito grave essa situação, doutor. Exatamente. E o que a gente observou? A maioria da literatura mostra o quê? A questão da experiência, o condutor com menos de 5 anos de habilitação, mais envolvido nesses acidentes. Só que, nos nossos acidentes, surgiu um dado muito mais gritante. Que, na verdade, não era em torno de 60% que tinha menos de 5 anos de habilitação. Era em torno de 60% que não tinha habilitação. Não tem habilitação. Mais de 60% dos nossos condutores não tem habilitação. Outra coisa que foi interessante, muitas vezes a gente associa o trauma, que é mais vespertino ou noturno, a uma má condição de tempo, ou baixa iluminação. Toda a literatura coloca isso. Só que a gente resolveu perguntar ao paciente, porque todo mundo estima. Quando a gente perguntou ao paciente, por nossa surpresa, a grande maioria deles, como era um momento de sinceridade, que ele ali sabe que nada daqueles dados vai identificá-lo, a gente deixa ele bem seguro disso, começou a abrir o jogo. E a gente falou que não, que não tinha problema de iluminação, que não tinha problema de tempo, que na grande maioria das vezes foi descuido mesmo. Alguns utilizavam álcool, aumentou quase 20% dos acidentes, entendeu? Então, o que é que acontece? A gente viu que muito está sendo falha da nossa, digamos assim, da nossa fiscalização. A gente até levou esse trabalho para a nossa polícia para poder apresentar eles. O que eu ia te perguntar, já encaminharam essa pesquisa é muito importante. Aí eles falaram que o dado era muito interessante, que eles viam essa situação. Porém, existe uma grande limitação da parte deles, primeiro com relação a pessoal para fiscalizar, que seria insuficiente, isso aí todo mundo sabe disso. E com relação também à questão de, no momento do trauma, você ir questionar a pessoa que está acidentada ou qualquer coisa, a população em si cair em cima. Doutor, a gente mal chega para perguntar os envolvidos, o nome dos envolvidos, ele já cai em cima da gente. Está querendo saber coisa desnecessária, quer multar o povo, o rapaz já está no chão nessa situação. Só que tipo, ele está naquela situação porque infelizmente ele procurou aquilo. Então, cabe à polícia sim executar o que tem que ser executado, porque hoje ele se acidentou e está bem. Na próxima ele pode se acidentar e morrer. Ou pior, matar alguém. Uma outra pessoa. Mas você atribuiria esses dados que me impressionaram verdadeiramente, doutor, a uma certa irresponsabilidade, seria uma mescla de irresponsabilidade e a falta absoluta de noção de perigo? Na grande maioria das vezes é irresponsabilidade mesmo. Tanto que essa associação ao paciente mais jovem, justamente puxa essa questão dessa falta de noção do perigo. Aquela sensação de adrenalina, de ir cortando. Super herói. Exatamente. Não vai acontecer nada comigo, eu sou jovem. Perfeitamente. Exatamente isso. De não ter a noção de que aquilo ali pode dar errado. Que aquilo ali, naquele momento que ele está cortando, alguém pode sair de um lado ou pode sair do outro, ou ele pode perder o equilíbrio e gerar um acidente. Eles não têm essa questão. Sem contar a falha de noção sobre a fiscalização, porque eles não têm a carta de habilitação. Então, e outro dado mais interessante, que foi um braço dessa pesquisa que a gente já tinha interesse em fazer, que é que a gente observava. A gente associa a fratura exposta a um trauma de muita energia. Então, sugere múltiplas lesões. E a gente observava um paciente chegando apenas com uma ou duas lesões no hospital. consciente, orientado, verbalizando, sem queixa abdominal, torácica. E chegava simplesmente com aquela fratura exposta. E a gente começou a ver o perfil desse acidente. O uso do EPI, do equipamento de proteção individual. Não sei se o senhor sabe, mas por lei, apenas o capacete é obrigatório. Não sabia. A gente vê todas aquelas recomendações do uso do capote, uso de calça, uso de joelheira, cotoveleira, a bota, que seria sensacional. Específico, um calçado específico. Perfeito. Existe uma lei de 2011, inclusive, que tentou regulamentar isso. Porém, acabava sendo muito oneroso para o motoqueiro. Então, eles meio que seguraram um pouco essa lei. Porque enquanto uma moto iria custar de 3 a 5 mil, uma pessoa mais simples comprando, só esse EPI ia gastar mais ou menos uns mil a dois mil reais. Então, o que é que eles fizeram? Seguraram isso, provavelmente por conta da dificuldade que seria para a implementação. Porém, a gente começou a ver o que é que a gente poderia fazer de mais simples para resolver. E o que é que a gente observou? Que aproximadamente 25 a 28% desses acidentes acometem a região de pé e tornozelo. E começou a observar que a grande maioria deles estavam descalços. Então, um braço dessa pesquisa, a gente possui esses pacientes com trauma de fratura exposta, que é uma fratura que requer internamento antibiótico, procedimento cirúrgico, e avaliou a correlação deles com os calçados. Essa, inclusive, ainda está em andamento. A gente tentou aumentar o N para ver uma significância maior. E o que é que a gente está observando? Independente do calçado, tênis, sapatilha, sapato, bota, a gente está vendo uma proteção muito grande, a região do pé. A região do tornozelo, nem tanto, porque o calçado, geralmente, é cano curto. Mas a nível do pé, 100% das fraturas expostas, a gente está vendo que estavam descalços. E precisamos prevenir isso e criar uma conscientização maior nos nossos prezados motociclistas. Doutor Amaro, quero te agradecer. Essa contribuição, muito interessante a pesquisa, e tomara as autoridades também possam ajudar nesse sentido para melhorar essa questão. Muito obrigado, bom dia para você.